Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Fabuloso, trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez com uma equipe sobrevivente aqui galera, última equipe sobrevivente Estamos aqui com Xavi vs Friar Hunts aqui galera, vai ser muito épico, já estou até vendo, eu e esse cara feioso para caramba ali Contra 2, galera eu estou fazendo um pequenininho aqui de 2 contra 2, porque 2 contra 2 é melhor galera, porque pouca pessoa, é só um teste mesmo Primeiro vídeo de última equipe sobrevivente para o canal, mas vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se você ainda não jogou, jogue aí, talvez galera, eu não vou estar dizendo, eu não sinto falando sim, mas talvez eu deixe o link desse serviço na descrição Se eu não deixar é bem fácil de encontrar também, aí, olha aí, olha que lindo velho, em pleno vídeo, já eliminei um Nossa mano, credo velho, eu badei um, nossa mano, eu estava carregando cara Ah, que vacilão do caramba mano Uou, ganhamos Nossa mano, bugou cara Ai meu Deus, eu odeio quando isso aqui buga Mas a gente ganhou tá galera, não, pelo menos eu espero que sim né, ou não Ai ai ai, cara galera, esse GTA tá muito bugado tá galera, pela atualização Lowriders aí, ficou muito bugado, demorando muito para carregar aí, viu, vencedor Caramba, eu fiquei o bichão agora, ó, tem uma pessoa assistindo aí, o que quer entrar Logra minha equipe cara, já era filhão Vamos arrebentar Pô cara, agora é como corredor hein, aí que tá, aí que tá hein Aqui galera, eu tenho uma manha, que é o seguinte Você pega o seu celular, ou que eu já te ensino Você liga pro Lester Aprenda bem, aprenda bem Liga pro Lester E é o seguinte, o que eu posso fazer para você? Oculto do radar Eu posso ficar escravado por um minuto Eu vou tranquilão, mas toma cuidado, porque eles podem te ver, eles só não podem te ver no radar Mas eles não podem te ver, entendeu? Mas aqui tá muito bom, escorregadinha, escorregadinha, uuuuuh Galera, esse negócio aqui é muito da hora Até agora eu não tomei nenhum tiro Ai, ai caramba, tomei uma espanta aqui, velho Um, dois, três e uuuuuh Caramba, que pouca ali Credo Ah, o coletinho é meu, coletinho é meu, coletinho é meu Vai filhão Vai coletinho, peguei, peguei coletinho Haha Uuuuuh Cara, esse aqui tá muito fácil, mano Vou deixar esse cara aí Vai, 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 vai pra você distrair Não sei que graça que tem ficar sacando esses bombinhas Vai, cara Vai, vacilão Vai, 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 vacilão Sai, parceiro Ah tá, galera, e pra você que não sabe o que vai acontecer Se a gente chegar ali em cima, tem uns tanques de guerra E se a gente chegar nos tanques de guerra, acabou Esse cara ruim do caramba, filhão Já era, filhão Ganhamos, filhão Ganhamos, ganhamos Acabou, tá, galera? Quem chega aqui é só fazer o seguinte, ó Vou mostrar pra vocês que épico, cara, isso aqui Olha aí Já era, filhão Já era Credo, mano Meu Deus Isso aí precisa ver como é que o fabuloso aqui O mestre é bom, hein O fabuloso é fabuloso Ganhamos 4 mil De grátis, né De grátis Bem fácil É, galera, é bem fácil pra ganhar dinheiro aqui só no GTA Online Não tem macete, não tem nada Caramba Acho que eu tô ficando gripado, velho Vamos lá então, galera Tô no snap Tô no snap, e no snap não tem jeito, mano Não vai pro arrebento Ai A ver se eu já pego um aqui, já Nossa, mano Esses caras tão muito bugados, cara Nossa, mano Ah, meu Deus, agora eu tô ruim, velho Deixa eu acertar o headset aqui Agora você vai, agora você vai, agora você vai, agora você vai, hein Tá fora do radar Tá fora do radar Que que isso aí adianta, filhão Vou te matar enquanto você pula Ah, ele pulou alto Que feliz Oh, cara, esse cara aqui vai ser difícil Opa Esse cara aqui vai ser difícil, hein, velho Ai, meu cara tá fora do radar Deixa eu abrir meu zoom aqui E aí, ó Toma que é de graça, irmão A próxima eu mata, a próxima eu mata, hein Cai que você morre, filhão Nossa senhora Nossa, mano Como é que esse cara escapa desses tiros, velho É agora, velho Agora ele vai, agora ele vai Ah, meu Deus do céu Ai, caramba Nossa, mano Esse cara não pode chegar lá, não Calma que a gente ainda tem tempo Ah, meu Deus O cara tá quase morrendo, velho Pula, 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 pula Caramba, velho Não precisa atacar essas bombinhas não, filhão Não precisa atacar essas bombinhas não, filhão Pula logo aí, ó Toma Matei Você meteu bala Hahaha O que que é isso, filhão O cara é foda mesmo, hein Três. Três seguidas já, cara Não acredito nisso aqui que eu tô vendo Meu Deus, o cara até saiu da equipe dele lá O cara até saiu do jogo Oh, Jesus Aí, agora como o corredor aqui é foda, hein, cara Como o corredor é foda Por isso que tem aquela manha lá, galera, de ficar invisível do radar, oculto do radar E o cara errado Os cara vai na ferra, vai pulando pra você ver o que acontece com esses caras Ah, I'm guessing you don't want to back rub, how can I help? I can do it briefly Aproveitar que eles estão lá na frente Vamos pegar o impulso, vamos pegar uma bala escorregadinha Ah, aê Vocês já me viram aqui, hein Não sei pra que botar essa espumacinha aqui, cara Nossa, os cara foi por cima, mano, esse cara é muito louco Ah, vamos ganhar, até agora ninguém deu nada na gente aqui Também só tem um cara, né, velho Um cara pra matar três é foda Vou chegar ali no container ali Não, os cara já estão chegando, acabou Ixi Mataram meu amigo, hein Vamos lá, cara Vamos na fé, vamos na fé, cara Vamos na fé, vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, já era, filha Chegou aqui, igual eu falo, chegou aqui já era Ah, os caras cometeram o suicídio, velho Eu dei uma porrada no cara Aí Meu Deus Olha aí, velho Treze mil novecentos e quarenta Pau Olha aí, ó Ah, cara, eu não matei mais? Que isso, mano Eu matei mais sim, cara Quer ver? Eu vou curtir Mas eu matei mais E eu também não morri, cara Que negócio é? Ah, não, não morri não Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui Isso aqui tá errado, cara Pode crer que tá errado Um cara é vinte e cinco Matar mais que eu Ah, não, olha lá Fiquei em primeiro lugar E como é que esse cara comemorou? Que hacker do caramba Eu só matei quatro pessoas Morri nenhuma Eu sou muito foda, cara Mestre Fabuloso é foda Então, é isso aí, galera Esse aí foi o vídeo de hoje De hoje não, né, galera Que eu vou tá pretendendo Trazer mais um vídeo hoje Uns dois vídeos hoje, né De mais um glitch Não sei Um mata-mata De preferência glitch Eu não sei Fica de olho no canal Que você vai descobrir Se você gostou, galera Deixe seu like E inscreva-se no canal Se você não for inscrito Vídeos todos os dias Do GTA Logo estarei trazendo aí Unbox de jogos Videogames Tutoriais E etc Então, deixem os desafios Pra mim aí Nos... Nos comentários É... Comenta aí Se você gostou do vídeo Se eu tenho que melhorar alguma coisa Porque você sabe Eu sou novo no YouTube Então... Então, deixa um feedback Feedback aí Para me ajudar Então, é isso aí, galera Se você gostou, deixe seu like Se você não for inscrito no canal Inscreva-se Um forte abraço Do Fabuloso E... Falou!